Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Meech. Em 2010, estreou o filme Scott Puer. Meu nome é Oscar Meech. Esse filme eu curti muito. Scott Puer Contra o Mundo. Um filme que tem romance, tem ação, um filme muito legal. Tem o Meryl Elizabeth, conhecido pelo filme Primoção 13, vários filmes. Scott Puer Contra o Mundo, é um filme muito legal, tem um elenco bem conhecido. Tem o Brandon Holt, conhecido por Superman, o Retorno. Ele fez o Superman, o Retorno. Scott Puer Contra o Mundo, um filme de 2010. É um filme muito legal. Scott Puer é baseado nos quadrinhos de Scott Puer de Brian Lee Osmeyer. Scott Puer Contra o Mundo tem uma crítica positiva de 82%. Esse é um filme muito legal. Scott Puer Contra o Mundo tem uma crítica positiva de 82% no site Hot Samatoy, site crítica. Scott Puer Contra o Mundo custou entre 60 a 85 milhões para ser feito. Eu vi um recado de bilheterias. 40 milhões. 49 milhões. Não foi muito bem em bilheterias, mas um filme que eu curti muito, assisti esse filme. Scott Puer Contra o Mundo. Não foi muito bem, é um filme muito legal. Scott Puer Contra o Mundo tem ação, romance e comédia. Scott Puer é um músico preguiçoso que está tentando vencer uma competição para conseguir um contrato com uma gravadora enquanto luta contra os sete ex-namorados malvados, sete namorados malvados de sua mais nova namorada Ramona Farrells. Scott Puer lutando contra os sete ex-namorados de Ramona Farrells. Esse filme tem muitos cortes rápidos. Os pais que foram feitos, Scott Puer Contra o Mundo, os pais que foram feitos foram na Britânia, no Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Canadá, na Britânia. Esse é um filme britano, Nipo, Canadó, Canadó. O filme tem uma atriz sonora muito legal. Ele tem uma atriz sonora muito legal. Hello, hello. Ele tem a Brie Larson, conhecido por Capitão Marlon, que é uma música muito legal. Hello, hello. Tchau, até a próxima e tchau. Sou muito fã desse filme. Scott Puer Contra o Mundo. Tchau.